É, gente, olha, eu tava um dia aqui em casa e essa gatinha aqui que eu tô com ela, a amiguinha, ela tava lá em cima do pé de pau. Aí tem uns cachorros embarcadinhos aqui, e a bichinha lá em cima do pé de pau, aqui em frente da minha carta, o pé de pau, ela tava em frente do pé de pau. Aí eu disse, Sonia, vamos criar essa gatinha, vai me chamar ela, porque ela, eu a chamei, ela não veio. Aí uns cachorros lá aqui, e a bichinha olhando pra baixo, e eu disse, ah, se as minhas me chamam, me pegar aqui pra criar. Ela era bem pequenininha. Aí eu disse, eu vou já pegar ela ali. Aí Sonia pegou e foi, né? Aí Sonia foi. Aí eu disse, Sonia, vai lá chamar ela aí. Como foi, Sonia, você fez? Diga aí, Sonia. Diga, conta aí sua história. E aí, eu não sei mais não. Conta aí, você. Termina aí o pé. Aí Sonia foi lá, aí chamou ela, minha bichinha, mora mais eu. Aí ela pegou e desceu. Aí quando desceu, aí Sonia disse, pega a ligeira, que você é mais alta. Aí eu peguei ela, ela veio. Aí até hoje tá aqui com nós, nós dá um carinho medanho por ela, porque ela também na carta... Aí ela veio e pegou, botou o nome dela de lindinha. Aí ele veio pra cá, gosta dela. Todo mundo chega aqui e gosta dela, que ela não é uma garçada filha, não gosta de tá mordendo ninguém. Só pode se alguém não encher com ela. Mas se não encher ela, pode. E essa testa ou não tem? E ela é bem horrorosa. E quem é isso? E essa testa aqui? E quem quiser vir conhecer ela aqui em casa, não pode, não pode, não pode, não tem essa vida. E vocês assistem, devem ver os vídeos no meu canal e já viagem. Se inscreve no meu canal. Obrigado. E aí E aí E aí E aí